Fala galera, Charles Christian na área Beleza? Então galerinha, olha o que chegou para nós aqui hoje Hoje não, já tem uns dois dias que chegou E até hoje eu não abri Uma capinha para saveiro Comprei ela pelo Mercado Livre Então vou mostrar aqui para vocês agora Tudo bom Tirar esses trem aqui Até hoje eu não abri ela Vou abrir aqui junto com vocês É uma capa protetora galera Porque aqui minha garagem É incrivelmente incrível Pega só o dia inteiro Então não pega só na parte de trás Pega só na lateral Então é foda Precisa de uma capa né Comprei essa capa aqui pelo Mercado Livre Vou estar deixando o link Aí na descrição para vocês Porque vocês perguntam bem Bem aonde eu compro as coisas Então algumas coisas galera Dá para me postar o link E mostra para vocês Outras coisas não dá para postar Porque umas coisas aí eu já comprei Tem muito tempo Muito, muito tempo que eu comprei Então não tem como eu estar postando aí E falando para vocês onde eu comprei Um dos acessórios E outras coisas também Eu não vou colocar né galera Porque eu não vou querer que vocês fazem A mesma coisa que eu estou fazendo na minha saveira Eu sei que é um incentivo Então eu sei que é uma base para vocês aí Estar montando o carro de vocês Mas eu monto o carro de vocês De acordo com o gosto de vocês Que é o mais importante Não tem o que fazer um carro igual o outro não Porque senão Não tem graça Então vamos lá Então galera Para saber o G2, G3, G4 Que eu sei né É o tamanho G Nossa está difícil de abrir Eu vou abrir aqui e já vou Então O vendedor até Me perguntou né O carro Eu pedi a G Tomara que eu tenha mandado a G Passar a G Que eu falo que era a G Então Vamos abrir aqui Que é isso Manual Sua encomenda chegou Achei que era o manualzinho Nem é manual Então Vou tirar ela aqui E mostro para vocês Então Está aí a capinha galera Né Vem com a forração Por dentro Aparentemente Eu vou ser bem sincero para vocês Bem Mas bem sincero Vocês sabem que aqui eu não mento E nem invento né E nem aumento Muito meia boquinha Muito meia boquinha Achei que essa parte fosse bem mais resistente Bem Meia boca mesmo Né Fazer o que Mas vamos estar testando Vem com um saquinho aqui para guardar ela Até o saquinho é melhor de qualidade que ela Mas Vamos testar aí né Ver como que é Nossa Mas bem fraquinha mesmo galera Fraca mesmo Plástico bem fraco Parece que é esse plástico de De construção Vocês sabem Que é esse plástico preto Só que mais fraca ainda É Vamos ver o que O que rola aqui Vamos ver se dá para tampar o carro É Para vocês tamparem o carro Tamparem o carro Cobrir o carro né É Vocês tem que Fazer assim com o retrovisor Né Com os dois E tirar a anteninha Aí galera Agora a nave está protegida Aí para vocês verem Realmente tem que ser a capa G Eu ali na frente Eu não Eu não coloquei até embaixo Né Até embaixo lá Porque aqui na frente Por enquanto não pega sol Não é possível Vai pegar sol Também aqui né Mas realmente tem que ser a G Né Passadeiro Realmente cobre tudo mesmo Tudo tudo Está aí ó Onde o sol mais pega né Que é na lateral Aqui é a tarde né Vê um sol E aqui é atrás É o sol que está pegando aí Está vendo Então Isso aí É galera Aqui Aqui dá para descer Só que eu não sei Porque aqui não vai pegar sol Né Uma dica aí galera Uma dica não né Que vem no manual né Já vem no manual aí É Não coloque a capa Com o carro sujo O meu estava um pouquinho poeirado Mas só uma poeirinha Poeirinha leve mesmo Poeirinha de Está parado Aqui em casa Pega muita poeira Muita mesmo Então Lavei o carro sábado É Então já pegou uma poeirinha Danada aqui nele Mas Ranhãozinho Ranhãozinho Assim não dá nada Não é poeira também Assim Pouquinho Ranha não Agora se o carro tiver ido para a roça Né Para a fazenda Ou tiver pegado lama aí Não coloca a capa não Mas só está com uma poeirinha mesmo Então Né Não dá muita coisa não Então realmente aí ó Tampou o carro todo né O carro inteiro Vocês tem que dobrar o retrovisor Igual eu falei Tirar a antena Né É A capa eu acho Que deveria ser um pouco mais grossa Eu acho ela muito fina Muito fina mesmo Não sei se isso aqui vai durar muito tempo Para o sol não Sinceramente Não sei Vamos testar aí Aí eu vou falar para vocês aí Nos próximos vídeos também Beleza Mas Pelo menos vai dar para tampar do sol um pouco né Tomara que as plásticas Não queima minha pintura né Não queima não Tomara que dure aí um ano pelo menos Tem garantia de três meses Né Vamos testar aí Sabe que aqui Aqui é no teste galera Aqui é um falo por falar Aqui nós testa mesmo Se for bom eu falo para vocês Se for ruim também eu falo Tranquilo? Então é isso galera Já vai deixando o seu like aí embaixo Deixe seu comentário E até uma próxima Falou!